Nós vamos ler mais um trechinho, vou repassar esse trechinho de Marcos Aurélios, onde ele está trazendo, fazendo um pouco da reflexão de Memento Mori, da mortalidade, mas de uma forma diferente. Ele faz esse inúmeros exo, já trouxe aqui várias outras. Essa me pegou hoje de uma forma diferente. Ele diz, Reflete continuamente enquanto os homens de toda e qualquer profissão, de diversos costumes e origens, estão mortos. Recua até o tempo de Felício, Febo, Origânio, Passa agora as outras espécies. Temos, por certo, de emigrar para onde se foram tantos hábeis oradores, tantos filósofos, Heráclito, Pitágoras, Sócrates, tantos heróis antes deles e tantos generais e tiranos depois. Além desses, Eudóxio, Hiparco, Arquimedes e tantos outros de natureza penetrante, ativa, infatigáveis, ousadas, assim como zombadores presunçosos da própria vida humana, perecível e efêmero, como menípulo e tantos semelhantes. Reflete em que todos eles já desvaneceram há muito. O que há de terrível para eles nisso? O que dizer dos que sequer foram aqui nomeados? Você acaso se preocupa por apesar de tantos quilos e não uma centena? Ora, tampouco deveria se aflingir por viver tal número de anos e não mais. Assim como lhe contenta o volume da substância que lhe foi atribuído, esteja igualmente satisfeito com a medida de tempo que lhe foi dada para viver. Como são aquelas pessoas a quem se quer agradar? Quais os resultados visados? Quais os meios empregados? Quão depressa o tempo ocultará? E quanta coisa já ocultou? Quantos daqueles com quem entrei no mundo já se foram? Quem ama a glória situa o seu bem numa atividade alheia. Quem ama o prazer situa nas suas próprias sensações. Quem tem inteligência o coloca em seus próprios atos. Assim, só existe uma coisa de grande valor. Passar a vida na prática da verdade e da justiça, sem querer mal aos mentirosos e injustos. Olha que incrível, né? Essa frasezinha aqui, né? Então ele faz aquela dissertação, como todas as pessoas antes dele já passaram, como tudo é passageiro, por maior ou menor que tenha sido o impacto dessas pessoas. E depois ele diz, Quem ama a glória, quem busca a vaidade, o louro, o elogio, situa seu bem numa atividade alheia. Quem ama o prazer situa nas suas próprias sensações. E quem tem inteligência a coloca nos seus próprios atos. Ou seja, se você quer louro, se você quer aplauso, você está dependendo da sua felicidade de terceiros. Se você quer o prazer nas suas sensações, que você também muitas vezes não controla. No entanto, se você quer inteligência, você coloca nos seus próprios atos. Portanto, só existe uma coisa de grande valor, passar a vida na prática da verdade, né? Buscar as virtudes, a justiça, a coragem, sem querer mal aos mentirosos e injustos. Jesus disse isso. Eles não sabem o que fazem, né? Não tenha ódio, não tenha raiva dentro de você. Isso só vai trazer mal a você. Então, gostaria de deixar você com essa reflexão e desejar um dia de abundância e paz. Fique com Deus.